Os serviços oferecidos são vacinação contra a covid e influenza, atendimento odontológico, nutricionista, vacinação para cães e gatos, atendimento psicológico, além de cortes de cabelo e serviços de estética e apoio para emissão de documentos e outros. A iniciativa é realizada em homenagem ao Dia de Cooperar 2022, que vem ganhando força a cada ano em todo o país. O Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado aqui no Brasil através do Dia C, o Dia de Cooperar. O movimento é um compromisso das cooperativas brasileiras em busca de um país mais justo e igualitário. Em Manaus, o Dia C acontece nesse sábado de 8 horas da manhã até meio-dia. O palco do evento será a Arena da Amazônia. Nós estamos oferecendo 43 serviços que vão desde vacina de pets de animais até atendimentos médicos de profissionais que se doam, que vêm para cá voluntariamente e se doam, realmente atendem as pessoas gratuitamente. No ano passado, mais de 86 mil pessoas na região norte foram beneficiadas com essas ações voluntárias e a proposta é aumentar esses resultados nesse ano.